O que a filosofia faz? A filosofia está procurando, em todos esses lugares, o primeiro princípio. O grande princípio é a teoria de todas as teorias. Eu me dei conta de que para mudar o mundo tem que mudar o homem. E para mudar o homem é necessário compreender-lo nas suas maiores profundidades. Filosofia e psicanálise na perspectiva de dois grandes nomes do cenário intelectual gaúcho. Recortes apresenta os últimos dois episódios da série Pensamento Contemporâneo no Rio Grande do Sul. Neste sábado, duas e meia da tarde.